Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos A parte 3 de Jurassic World Evolution 2 Teoria do Caos, o parque do Jurassic Park 1 Sim, a gente tá revivendo esse primeiro parque Tá sendo bem complicado, tá sendo um processo bem complexo Um parque bem gigante, mas tá sendo bem divertido Então se você quiser ver mais, fica por aí né Essa é a parte 3, já saiu a parte 2 e a parte 1 E não perca as próximas partes aí, os próximos cortes Que vai ter bastante coisa Vamos pra gameplay que tá nervoso Deixa eu ver se eu consigo fazer outro serviço pequeno Porque tá faltando serviço né Aqui tá longe, mas a circulação é muito baixa de gente né mano Engraçado né, porque eles meio que param por aqui Eu vou tentar fazer uma lojinha de saída Mas aí falta energia elétrica Aqui ó, aqui é um bom lugar pra construir alguma coisa Eu consigo mudar No lugar de bifes, rosquinhas Beleza, rosquinhas Posso mandar um chafariz, o chafariz ajuda bem Vou colocar o tanque de peixes Vou colocar uma maquininha de sorvete Até mexer no visual do negócio né Isso é bem legal mano, a gente pode tipo de fato Construir a parada nos mínimos detalhes Melhorias de funcionário Finalmente eu posso fazer minhas melhorias de funcionário Porque eu precisava de avaliação do parque, ótimo Eu preciso de 5 de ferramenta Não dá porque eu já tô fazendo aqui A atração de visitantes Beleza Nossa, muita gente Caraca Como que a gente tá de avaliação? Aqui a gente tem um pouquinho de noção da avaliação Falta atratividade mano E falta serviços Tem dinossauros que tão fora de vista mano Ok Uma coisa que eu vi é que aparentemente eu tenho umas torres de observação agora né Que eu posso pesquisar em breve E é desejado pela galera Talvez eu precise pensar nisso aí A atração de visitantes liberou Já vamos fazer ela logo Então É, eu acho que eu vou em Atrações Atrações de visitantes E aí eu tenho os lugares que são maior movimentados e menor movimentados Aqui me parece ser um ponto interessante Ó, exatamente neste ponto aqui é construível Deixa eu fazer a rua Porque senão o pessoal não consegue nem entrar né Esperar ele subir Vamos ver o que ele vai atrair das pessoas E aí eu vou pensar talvez nas torres de observação Porque um ponto negativo é que o pessoal não está vendo os dinossauros né Como eu tô fazendo Eu fiz espaços muito grandes né Então eles tem muito espaço de circulação E eu tenho poucos pontos de observação Que arruma né E agora eu posso editar a atração Ah, avisa aqui Ah, é o cinema Ok Puta, que legal Tá Certo Um cuida do outro Um cuida do outro Portanto, quanto mais alta a avaliação do parque Mais receita teremos para apoiar o Dr. Wu e sua pesquisa Certo Novas lojas e atrações E claro, novos dinossauros Vão tornar o parque mais atraente e mais lucrativo Faz parte Eu preciso do Pachirinossauro e do Parasaurolophusauro Eu tenho 0% do Selifossauro Triceratops Tá, eu acho que a princípio eu já vou começar a mandar a pesquisa Para o Parasaurolophusauro Para os Travlers Perdições mais rápidas Tá ali Enquanto isso eu acho que eu posso É, eu vou ter que Na verdade Ah, agora eu posso começar também a pensar na questão de coabitação né Parasaurolophusauro Tá, vai daqui a pouquinho Esses quatro aqui eu já tenho né O Dilophusauro Ah tá, eu já tenho esses quatro Agora eu tô indo pesquisar o Parasaurolophusauro Depois eu preciso de mais pesquisas Porque eu preciso fazer seis espécies de dinossauro Além do que eu tinha que pensar nas minhas torres de observação né Que é um negócio que a próxima pesquisa que eu queria fazer é essa aqui Deixa eu ver se eu consigo Porque eu preciso de cinco Um, dois, três Vão todos fazer essa tarefa Quando eles voltarem eu vou melhorar eles E dar um descansinho pra eles também Porque eu preciso diversificar mais Porque tipo assim Cada um tem uma função muito boa né Então beleza Essa aqui tá bem de ciência Esse aqui é muito bom A Unai é muito boa de operacional O Dias é muito bom de medicina Então tipo assim O Lagos por exemplo Ele pode melhorar um pontinho aqui Tá, são as coisas que a gente vai fazer aos pouquinhos Além do que a gente tem as pesquisas de dinossauro pra fazer também Quer dizer mano Tem muita coisa pra fazer né Vamos resolver a questão de visualização Porque eu acho que a questão de visibilidade dos dinossauros Tá me atrapalhando um pouco E aí agora eu vou ter que realmente repensar sobre espaço velho Mais uma expedição concluída E eu posso ver fósseis agora Eu não tenho uns muito bons não Mas vai ser o Parasaurolofo Eu consigo aproveitar e já fazer umas pesquisas de Não posso designar por quê Ah, porque falta Porque a galera ainda Caraca, ele tá fazendo a plataforma de observação TRC003 e 0001 começaram a brigar Mas aí beleza A gente tem O que que estão fazendo Para com essa briga aí Eu, bom Eu tenho uma vez um amigo meu Tentou separar uma briga Ele não tá envolvido na briga Ele foi só separar E ele quebrou um dente Eu não vou me meter com dinossauro não Mas falando em dinossauro Caralho, a briga deles Tá, mano, nervosa Mas aí machucou um deles, ó É óbvio, né, meu irmão? Porra, vai ficar arrumando encrenca com seus irmãos aí, velho Ó, amigão Eu quero tarefa pra você Ô, minha nossa Ah, pronto Não, não é possível Concussão Tranquiliza e transporte Ai, que saco Pode vir tranquilizar ele Que eu vou ter que levar ele daqui a pouquinho Enquanto isso Ah, eu fiz a plataforma de observação, né Plataforma de observação Ai, que legal A plataforma Hum, ok A plataforma que ela faz É dar um pouquinho Nossa, dá um ângulo legal de visão, hein, mano Pô, dá um ângulo legal de visão pra cá Os triceratops estão bem visíveis aqui Na real, eu preciso dessas plataforminhas de observação Praticamente pra cobrir todos os ângulos, né É isso Tá, eu preciso aumentar o número de espécies, né Isso aqui é um pouco inevitável Mas a gente tá fazendo a pesquisa no final das contas E é sobre isso E tá tudo bem Fósseis Eu tenho... Ah, eu ia terminar isso aqui, né Pode pá Treinar cientistas Eu preciso de três Tração Quem tem extração mais rápida é o Lagos Pode iniciar a tarefa E deixa eu fazer os treinamentos aqui Por exemplo Urana Ah, mas ainda precisa dessa pesquisa Que eu ainda não fiz, velho Eu queria ter mais versatilidade com cientistas Depois eu vou ver se tem alguma construção Que me permite fazer isso, velho Mas vamos ver O que que tá faltando pra gente melhorar Atratividade Fora de vista Atratividade Atratividade Tá, beleza Hum... Me parece que serviços ainda não é um negócio Que eu tô mandando muito bem, né Eu preciso colocar mais serviços, talvez Ah, eu não ofereço nem bebidas e nem lojas Pô, isso aqui já vai resolver grande parte do meu problema Eu consigo fazer essa pesquisa? Acho que ainda não, né Eu não tenho cientista pra isso Tudo bem Vou dar um grauzinho aqui no tempo Deixa eu avançar um pouquinho É bom que pelo menos eu acho que financeiramente A gente tá tranquilo, né Lucro por minuto, 124 Beleza Estrelas ali vai ser... Vai ser uma porradinha Vai ser uma maratona pra gente alcançar Novo genoma viável Parasaurolofo Legal, legal Pô, legal demais Parasaurolofo Ele é... Ai, o melhor é que ele é... Come planta Será que eu precisava... Meu terceiro come planta, né Talvez eu consiga colocar ele ali Bom, vou tentar Vamos designar um cientista aqui pra ele Síntese mais rápida é com a Kurana Pode iniciar essa tarefa Vamos dar-lhe essa pesquisa Tal... Talvez... Deixa eu ver... Mano, deixa eu ver a possibilidade de coabitar aqui, velho A habitação tá em 25% Mano, eles aguentam mais um... Ah, e você tava machucado? Pô, ele tá com o Kuzan Esqueci, velho Tratar ferimentos, tá? Pode ser aqui Kurana precisa de folga Onai, pode aproveitar pra descansar também O Lagos, ele faz extração Então eu vou dar uma última extraída nas paradas aqui Pode, inclusive, fazer a pesquisa do Triceratops Isso já vai me ajudar bem E vamos levantar uma grana com fósseis A extração do Lagos é boa Então pode iniciar a tarefa Porque eu vou começar também Acho que é modificar o genoma de alguns Triceratops, entendeu? E aí eu vou conseguir, tipo... Eu atraio mais... Por que ele tá sedado? O que que tá acontecendo aqui? Tava agressivo, certeza Tem mais bicho É, eles falam brigando Ah não, aqui eles tão brigando, né? Eu vou começar a adicionar as tarefas Porque eu acho que vai ser mais rápido Ih, um deles machucou, inclusive Eles brigam, machucam, né? Eu consigo fazer isso enquanto isso em cubano? Tá, posso selecionar os ovos do parasaurofono Pode mandar todos Não tenho cientista Beleza Tô descansando Deixa eles descansarem Eu prefiro ter um pouco mais de paciência Do que arriscar aumentar muito os gastos E ter alguma complicação, sabe? Pelo início eu preciso fazer serviços também, né? Isso que eu tava... Mano, quer saber? Eu acho que eu não preciso fazer serviços grandes, não Vou fazer serviços pequenos Eu preciso de um de bebida e de loja Vou fazer um serviço de um lugar pra beber coisa aqui Cervejinha, né, mano? Você, pô, você quer visitar um parque de dinossauros E não tomar uma breja? Pô, é foda mesmo Deixa eu falar que eu tô errado Que ele vai ter energia elétrica tranquila E ele não vai ser de bifes Ele vai ser de bebidas Deixa eu aqui seguir o grau Não, tá bifes ainda Por que tá bifes? Eu quero bebidas Trocar pra bebida Ok Ok Refrigerante Show Tá, eu posso adicionar ainda módulos Então eu vou colocar, por exemplo Ai, mano, teve algumas... Ai, tem tempestade Tempestade é um saco, hein, mano? Cadê? Meus abrigos estão funcionando, pelo menos? Abrir todos os abrigos Ai Tá, isso é um problema Isso é um problema gravíssimo, tá? Calma É que era energia Caraca Nossa, isso é... Será que o carbono é o combustível? Qual é que foi? Hum... Porque... Nossa, tá Os geradores, mano Garantem que vai ter energia nas paradas Enquanto o gerador... Tá, beleza Entendi mais ou menos Tipo, ó, o bagulho ficou sem energia A briga aberta O bagulho ficou sem energia Porque uma coisa é o gerador Outra coisa é o... Eu preciso procurar Outra coisa é o... A usina A usina fica sem luz De conserto, tá? Tem um carrinho aqui que já pode fazer esse cons... Consertei andamento Pode fazer esse aqui também Crisinha de energia Esse aqui tá sem energia, velho Mas como que tá A distribuição de energia por aqui? Porque Não, agora tá com energia Já não é possível Entendendo, mano Os visitantes querem mais serviços de cume Nossa, minha avaliação caiu muito Muito, muito, muito E o principal problema é os serviços, mano Ahn... Manutenção 4 Ué, mas não... Não dá lucro? Por que não tá dando lucro o oferecimento de bebidas? O que tá acontecendo? É porque não tem circulação de pessoas, né? Eu não tô entendendo tanto Por que não tem circulação de pessoas aqui Alguma coisa me diz que é o centro de visitantes É estranho Eu pensei que o centro de visitantes fosse uma passagem Mas não é Eu vou... Vou ver se isso aqui melhora Mas... Que merda, né, mano? Ainda tem lugar sem energia Não é possível isso, mano Vou colocar aqui Depois eu cresço o parque pra esse lado Mas lugar sem energia Não tá fazendo sentido, mano Tá, esse aqui eu já mandei Ele tá com fome Por que ele tá com fome? Como foi? Caraca, minha avaliação caiu muito Muito, muito E o pior problema é a questão dos serviços, velho Por algum motivo eu não consigo fazer oferecimento de bebidas e lojas Cara, eu vou meter o loucaço aqui Vou meter aqui a parte de visitantes Vou colocar um serviço... Dois serviços pequenos por aqui Um de refrigerante e um de... Não, é o jeito, eu acho Eu não sei Um de bebidas aqui Esse aqui vai ser de bebidas Chapariz, tanque Espaço pra selfies E mais um serviço pequeno Só que esse aqui eu quero que seja de lojinha Compras E vamos fazer bonecos Tá, aqui é importante eu acho que ter o espaço pra selfies Tv's Beleza Nesse meio tempo tem dinossauro brigando Porque é óbvio, né Além de tudo eu tenho que cuidar de dinossauro brigando Mano, eles tão muito briguento, velho Que coisa chata E é os triceratops, mano É pra eles estarem mais tranquilões Mano, eles brigam o tempo inteiro, mano Eles tão desconfortáveis por algum motivo? Não tão, velho Agora tá machucado o filó da puta Vai ser sedado Quando ia ser sedado Eu tinha um que tava aqui, não tava? Não Esse aqui tá com fome, mano Quase morrendo de fome esses bichos aqui Vamos dar uma olhada Tá bom, as avaliações já melhoraram bastante Porque eu creio que agora Beleza, eu melhorei bastante algumas coisas já Serviços foi um grauzinho Tá bom, não tá incrível, mas tá bom Não é que é o ponto de principal circulação de pessoas, né No meu ambiente Tem algum deles machucado Já tá sedado pelo jeito É você que tá ferido Então vamos te transportar Porque você tem que ser tratado como É laceração Tem que ser aqui Um dia você vai fazer essa última tarefa Depois eu te coloco pra descansar Vamos colocar pra descansar Lagos vai descansar Kurana vai treinar Porque a gente precisa de um pouquinho mais de operacional De logística, né E o Anai vai treinar também Porque precisamos de pelo menos um pouquinho mais do quê? De genética, não Eu preciso de um pouquinho mais de bem-estar Ou eu contrato Não, vai ser sim Beleza, só por enquanto Dá uma ajudada, né Ok Eu preciso melhorar a avaliação Ah, eu peguei um dinossauro novo, né Ele tá pronto, mano Só que eu acho que eu não tenho médico É, eu não tenho cientista pra liberar eles Isso aqui já vai dar uma melhorada na avaliação Depois eu vou precisar Querendo ou não Deixa eu ver de expedições Como que a gente tá Celófise Ceratops Parasaurolofo Eu vou já começar a pesquisar Celófise O Anai pode ir lá Transportando o espécime Beleza Tem um triceratops Fora de vista Ele tá me dando menos 108 De De Pesição de fósseis concluída Beleza Uh, beleza, hein, mano Uh, beleza, hein, manos Fazer o máximo que eu conseguir pesquisar de celófise Já vai ser Pode seguir nas cientistas Extrações Hum Tem que ser cura, né Vai lá Vocês dois vão acordar ou não vão acordar? Eu acho que quando eles acordarem Pelo menos vai melhorar um pouco a avaliação do parque, né Cara, eu nem sei que dinossauro que tá aqui Porque Tem que ver se tem dinossauro aqui Porque, mano Eles tão dando tão pouco trabalho Tá, ele tá estressado Beleza Eu imaginei que ele ia ficar Mas é porque agora ele precisava fazer o tratamento médico, né Mas eu vou dar o descanso pra ele agora Então, mano Ah, tá aqui, ó O dilofossauro Velho, esse dilofossauro não me dá dor de cabeça nenhuma Ele tem coabitação É Então, mano Provavelmente eu vou estudar esse celófise Valdo Dias está descontente Mas eu já cuidei disso, né Já Beleza Ele é o único que tá cansadão Ah, ok Tô quase beirando ali mais uma estrelinha Mas eu tô fazendo essa pesquisa aqui dos fósseis E aí, talvez, eu já consiga puxar Vem, pesquisa Eu consigo mandar mais uma expedição? A gente tem triceratops aqui Estrutiomomo Eu vou esperar pra ver o quanto do celófise vai, entendeu A hora que eu finalizar essa questão do celófise Aí eu penso em Gastei muito no último mês, mano Então tá começando a complicar um pouquinho as finanças Na verdade, não é que tá complicando, mano Ela não tá desenvolvendo do jeito que deveria, mano A gente vai parando essa gameplay de Jurassic World Evolution 2 Parte 3 Teoria do Caos Parque do Jurassic Park 1 Por aqui Se você gostou não esquece de deixar o seu like Deixar um comentário Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo E ativar o sininho Porque ativando o sininho você não perde Nenhum dos outros vídeos que tá saindo Provavelmente você tá assistindo até aqui É porque você tá curioso É porque você quer saber pra onde esta brincadeira vai, né Então fica de olho que já já a parte 4 tá disponível Se ela já estiver disponível quando você estiver vendo esse vídeo Vai aparecer no card ou aqui na descrição Então é isso Tamo junto E nos vemos na parte 4 Que o bagulho tá nervoso Vambora E nos vemos na parte 4 Legenda Adriana Zanotto